Bombeiros foram acionados para o combate a um incêndio em uma casa em Teófilo Antônio. Uma pessoa de 58 anos que estava dentro do imóvel foi socorrida pelos militares e o Fantônia vai falar sobre isso. Fantônia. Nicomédias e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas em um imóvel no bairro Funcionários, na zona sul de Teófilo Antônio, na tarde de ontem. Um vizinho, que é um policial veterano, também conhecido como aposentado, mas eles gostam de ser chamados como policiais veteranos, ele percebeu o cheiro de fumaça, o fogo e o corre-corre dos vizinhos, foi até o imóvel e conseguiu retirar a vítima de 58 anos. Ele faz uso de medicamentos controlados, é também dependente químico de bebida alcoólica e ele estava transtornado, estava perdido dentro da casa, já ferido. Ele foi tirado do imóvel às pressas, foi atendido por equipe do SAMU, internado no hospital em Teoflotone com queimaduras de segundo grau. O Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local, a vítima não estava, ela já tinha sido socorrida. E os militares combateram a chamas, acabaram com o incêndio e aí o imóvel agora vai passar por uma vistoria para saber se pode ser habitado ou não, Nicometes. Isso porque o fogo provocou muitas rachaduras e vai ter que ser feita uma avaliação a respeito dessa situação. No momento em que aconteceu o incêndio, só o homem de 58 anos estava dentro da construção, que teve destruição total de pelo menos dois cômodos, os móveis todos perdidos. E um detalhe, no momento em que o vizinho, que é policial militar veterano, chegou para poder salvar a vida dele, ele tinha um isqueiro na mão. Fantônio e Peço para o Balanço Geral. Tchau! Tchau! Tchau!